Apoio Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Flores, casa com você, MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu para construir, Gambarato, especializada em bicicletas elétricas, e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora Fala turma, tudo bem? 8 de março de 2023, Dia Internacional da Mulher. Claro, TVC Agora é especial para vocês. E também no programa de hoje, vamos saber aí os riscos de alagamento a residências lá na Segunda Lagoa. O alerta é vermelho. E aconteceu de novo, um homem caiu em golpe nas redes sociais e perdeu mil reais. Bora? TVC Agora. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago uma reportagem, neste Dia Internacional da Mulher, sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Bom dia, Israel. Bom dia para toda a nossa audiência. E em meio a essa chuvarada aqui em Transagoas, você perdeu sua placa? Ela pode estar aqui, ó, na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante. Daqui a pouco eu conto a história dessas placas aqui em Transagoas. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, nesta quarta-feira. Mais do que especial, hoje é Dia Internacional da Mulher. Parabéns. Muito obrigada. Para você, Mari Verdun. Muito obrigada. Parabéns especial para você, mulher aí que está do outro lado, nos acompanhando, seja onde quer que esteja, o nosso respeito e admiração. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia para nossos ouvintes, telespectadores, a mulherada que está aí acompanhando o TVC Agora, né? E feliz mais um dia da mulher, porque o nosso dia são todos os dias. Muito bem. Aqui, ao vivo pela sua TVC HD, canal 13.1, ao vivo na Cultura FM. 106,5. Muito bem. Eu quero mandar um abraço especial para o pessoal, para os nossos ouvintes. Por que os nossos ouvintes? Porque tem muita. Tem. Mas tem muita gente que está sintonizada aí na Cultura FM. Está em casa, está na chacra, no rancho, está dirigindo, passando por Três Lagos, chegando em Três Lagos, dando tchau para Três Lagos, mas está lá sintonizado na Cultura FM. Obrigado pela carona, obrigado pelo carinho de vocês todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? Exatamente. Todos os dias é força, né? Segunda a sexta-feira, das 11h ao meio-dia e 45h. E a... Ah não, não tem reprise na Cultura, né? Não, na Cultura não. Só na TVC. Só na TVC. Muito bem. E também um beijo e um abraço para os nossos telespectadores. Telespectadores. Pois é, que estão lá na nossa live no Facebook ou na Cultura TVC. Lá, internautas. É, internautas. Cultura TVC ou JP News MS. Muito bem. E na rede social do Facebook, você curte, você comenta, marca seus amigos aí e compartilha à vontade. Ontem choveu de comentário, só que o programa estava tão extenso. Lotado, né? Mas tão extenso que acabou que a gente nem pôde falar com vocês aí do Facebook. Calma. Hoje eu prometo, viu diretor? Hoje eu prometo que nós iremos dar um pulinho, tanto no Facebook do JP News MS, quanto no Facebook da Cultura TVC. Sim, Zé, mas o pessoal super entende, sabia? Porque, olha, mesmo às vezes eles não mandando mensagem, até mesmo no nosso WhatsApp, quando eu falo assim, gente, mas cadê? Por exemplo, a dona Gelinda, o Marcelo, manda todo mundo, Mari, tô aqui, viu? Estamos ligadinho. Estamos ligadinho, então muito obrigada pela audiência. Muito bem. Bom, quarta-feira. 8 de março. Dia da mulher. Pois é. Hoje temos matérias especiais para vocês, mulheres. Mamãe, titia, avó, advogada, médica, policial, professora, faxineira, coletora de lixo. Ah, e por falar em faxineira, eu queria mandar um beijo. Aquela que estava aqui com a gente. Dona Severina. Ô, saudade que eu estou de você. Hoje pela manhã eu falei com ela. Sério? Ela falou assim que ela continua assistindo a gente. Onde você falou? Eu falei assim, eu acho bom a senhora continuar. Onde você falou? Pelo WhatsApp. Olha. Pelo WhatsApp. Quer dizer que a senhora tem o WhatsApp e não manda mensagem para mim? Manda. Na verdade, ela estava falando com Ana, né? A Ana Paro. E aí eu também mandei um áudio para ela. Falou para a Ana que não perde o nosso programa, que continua assistindo. E eu quero deixar aqui um beijo para a senhora nesse dia tão especial. A senhora que sempre cuidou da gente. Fez um dos melhores cafés aqui. Sempre cheirosinha a empresa, porque a senhora sempre cuidou com muito carinho. Então, um beijo, viu? E também mandar deixar um abraço especial para as nossas faxineiras, né? Que estão zelando pelo nosso clima. Sim, Dona Cleo, a Miriam também está por aqui. Então, um beijo para vocês e obrigada pelo carinho. Meu respeito a vocês. Meu respeito a vocês e meu agradecimento. Nosso respeito. E por falar em WhatsApp, Dona Mari? 992-34-4539. Não errei. A Mari não errou. Não errei hoje, hein? 992-34-4539. Hoje é um dia apenas para representar o tanto que a gente é forte, guerreira, que a gente batalha e vai à luta. Mas você pode usar esse WhatsApp aqui para mandar uma mensagem carinhosa para a sua mãe, né? Para a sua professora. Então, pode mandar aqui no 992-34-4539. A gente vai passar já já aqui nesse play-out. Exatamente. Voltamos para cá. Então, para cá. Eu gosto daquela câmera que mostra o tamanhinho deste animalzinho de grande porte. É, o tamanho. Olha. O tamanhinho que eu fico aqui perto de você. Olha este animalzinho de grande porte. Com salto ainda, né? Tá de salto? Pois é. Nossa. Imagina se eu não tivesse de salto, ia ser aqui. Olha. Muito bem. Voltamos para cá. Para de brincadeira. Aqui na 2. Bom, e no WhatsApp você manda então a sua... Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos pedir aí para os nossos amigos que estão nos ouvindo e também nos assistindo. Sim. Mandar a foto da melhor mulher do mundo. Ah, com certeza. Vamos chover de imagens de mulheres. Vai. Eu quero... A mãe, a esposa, a namorada, a tia, a avó, a professora. Madrinha. Não importa. Não tem problema. Manda para cá porque hoje é especial para elas. Se você quiser contar alguma situação muito bacana aqui delas, também pode mandar junto com a foto, viu? Hoje manda para a gente fazer homenagem para a melhor mãe do mundo. Mãe. Mãe. Mulher. Esposa. Beijo, dona Fernanda. Beijo. Um beijo, dona Marisa, dona Valdeci, minha mãe, minha avó, que são mulheres batalhadoras e guerreiras. Um beijo para a dona Osana também. Beijo para a dona Osana também. Muito bem. Ó, hoje nós iremos conhecer mulheres que desafiam em todas as profissões, médicas, advogadas, mas em especial nós vamos conhecer a história da Tainara. Ela é varredora de rua há 10 anos. Pois é, Israel. Pois é, Israel. E nós vamos falar também das mulheres na política, né? É, isso mesmo. Hoje tem matéria especial de mulheres. Vamos falar das mulheres na política. Então nós estamos querendo também pedir para vocês aí foto das mulheres. Manda para a gente. Isso mesmo. Ah, Israel, eu sou mulher. Então manda você sua foto aí. Uma selfie. Porque a gente quer saber de onde é que você está nos acompanhando. No programa de hoje, você escutou o barulho nessa madrugada? Trombetas? Trombetas? Tá achando que é trombetas? Não. Não. Não escutei. Uma explosão em uma garagem de ônibus que danificou várias residências. É ao vivo. Daqui a pouco nós estamos fazendo contato com a Ana Cristina que está chegando no local e vai trazer detalhes desta explosão. Boa parte de Três Lagoas ouviu? A senhora não ouviu? Não. Juro para você. Certeza? Absoluta. Não foi a buzinha do seu zero? Não. Uma explosão, dona Mari? E um tanque de combustível que causou estragos aqui em Três Lagoas. E no programa de hoje você vai saber também. Também? Olha lá. Homem cai em golpe e perde mil reais. Mil reais. De novo? De novo, Israel, mais uma vez. Tem previsão para de tempestade para Três Lagoas, dona Mari. Pois é. E residências no entorno da Segunda Lagoa, Israel, correm risco de alagamento. Vamos que vamos? Play. Start. TVC Agora está no ar. TVC Agora. Quinzena do consumidor das lojas G. Descontos especiais para você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia. Confira só. Jogo Seis Copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto Três Assadeiras Alta, apenas R$ 39,99. Panela de pressão, 4,5 litros. Cloque por R$ 99,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros dos cartões. Quinzena do consumidor das lojas G. A gigante do celular. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá pra cá, assim como você. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 67 2104 3571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora tá na hora. DBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. DBC agora. Quarta-feira em Três Lagoas, o dia amanheceu nublado e os termômetros registraram mínima de 21 graus. E a máxima por aqui hoje será de 32 graus. Hoje de manhã, né, quando acordei e olhei lá fora, estava nublado aqui em Três Lagoas. Será que ainda continua nublado? Vamos dar um pulinho lá fora para saber se tem nuvens nesse céu aqui de Três Lagoas? Olha só, gente, quem que entende, né? De manhã estava super nublado, agora o céu já está aberto em algumas partes aqui, né? Dá para ver algumas nuvens, mas céu aberto entre as lagoas. E quem vê assim, nem imagina que chove, né? Pois é, a chuva continua aqui para a nossa região. No período da tarde tem pancadas de chuva e trovadas isoladas. E à noite o tempo continua dessa forma também, viu? Pode chover a qualquer momento. Então vamos saber como que ficam as previsões para amanhã, quinta-feira, começando então aqui em Três Lagoas. Olha só, Três Lagoas mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Brasilândia mínima de 23, máxima de 31 também. Água clara mínima de 23 e a máxima por lá é 32 graus. Sol na maior parte do dia, à tarde e à noite tem chuva por aí. Aparecida do tabuado, vamos saber como que fica por lá. Mínima de 23, máxima de 31. Paranaíba também a máxima é 31 graus e inocência 31 graus. Paranaíba o tempo está mais chuvoso por lá, viu? Chuva desde o período da manhã até a noite. Israel, eu volto com você. Tá certo, Mário, muito obrigado pela sua informação, trazendo a previsão do tempo aí para amanhã aqui em Três Lagoas e provavelmente para o período da tarde de hoje tem chuva sim. Gente, muitas pessoas aqui em Três Lagoas ouviram uma forte explosão, né? Na madrugada desta quarta-feira, pois é, e nós vamos ao vivo agora com a Ana Cristina que está lá no local onde aconteceu essa explosão de um tanque de combustível e danificou residências lá no Jardim Dourados. Ana, olha as imagens do fundo que eu estou vendo, realmente foi grande a destruição. Bom dia. Oi, Israel, bom dia para você, bom dia a todos que estão na audiência. É isso mesmo, Israel. A explosão, então, aconteceu aqui no bairro Jardim Dourados, aqui no clube da antiga ADC São Luís e foi um susto para os moradores aqui desta região. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Rosido Moura, mostrar aqui a situação desta casa, deste imóvel que fica bem ao lado do clube ADC São Luís. Olha o que aconteceu com essa explosão. A casa foi totalmente danificada pela explosão, vidros foram quebrados da janela, portas. É uma verdadeira destruição aqui neste imóvel que fica ao lado do clube ADC São Luís. Um prejuízo aí que ainda não foi calculado pela perícia, pela empresa que foi, que está fazendo todo esse levantamento em relação aos prejuízos causados aqui nesta casa. A gente vai mostrar aqui, inclusive, Israel, do outro lado aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão dos estragos provocados aí por essa explosão aqui ao lado do clube ADC São Luís. Olha, vocês estão vendo portas, inclusive, aqui de vidro nesta residência. Essas portas só não quebraram porque caiu em cima do sofá, em cima do móvel que tem ali. Mas aqui do outro lado, inclusive no quarto do casal, olha o que aconteceu nesta casa ao lado do clube ADC São Luís. Para quem está pela TVC, enfim, está vendo imagens agora aqui deste imóvel que fica ao lado do clube ADC São Luís. Quem está ouvindo aí pela Rádio Cultura, a gente vai narrando o que aconteceu. Olha o estrago que aconteceu. Portas aqui do quarto desse casal, a porta foi quebrada, vidro quebrou totalmente com a explosão. O casal estava dormindo no momento desta explosão. O rapaz acabou se ferindo, teve um ferimento aí no braço. Graças a Deus, nada mais grave aconteceu. Mas olha o susto que esse pessoal aqui do Jardim Dourados passou nesta noite. Nós vamos conversar aqui, Isael, com o pessoal do bairro que sofreu, enfim, foram vítimas aí dessa explosão. A gente vai começar aqui com o morador dessa casa. Seu nome, por favor. Olá, boa tarde. Me chamo Paulo e sou residente aqui nessa casa que fica ao lado do ADC São Luís, que sofreu o principal impacto. Paulo, conta pra gente, isso foi por volta de que horas? Como que foi? Por volta de uma e meia da manhã, nós acordamos com um estrondo gigantesco, parecia uma bomba. Eu e minha esposa assustados com estilhaços em cima de nós, sem saber o que realmente tinha acontecido. Depois de alguns minutos aí nos ligando, entendemos a situação. O bombeiro já estava atuando, mas foi uma situação de impotência, né? Nós construímos essa casa aqui com o nosso suor e agora temos aí um prejuízo que não sabemos como vamos arcar com isso ainda. De outras vezes já aconteceram, de ter incêndio na ADC São Luís, esse já é o terceiro, e nenhuma ação foi tomada. A empresa não nos procurou pra ver alguma tratativa, algum tipo de suporte. Infelizmente, eu estou entendendo que está tendo um descaso da empresa, do responsável pelo terreno e também dos nossos órgãos públicos aí que não tem tomado ação quanto a isso. Paulo, você inclusive feriu o braço aí durante a explosão com vidro? Isso, meu braço cortou uma leve lesão e poderia ter sido algo pior, né? Eu acho que a parte financeira nós vamos correr atrás e procurar uma solução junto com a empresa responsável, mas graças a Deus comigo e com a minha esposa aí não aconteceu nada de mais grave, né? Foi apenas uma escoriação. Mas fica realmente um sentimento de impotência, a nossa casa está completamente destruída, né? E agora está, na verdade, até aberta. A gente tem que ver se vai procurar algum outro tipo de repouso, porque não sabemos se vai acontecer de novo ou se nós vamos nos sentir seguros aqui dentro, né? Vou conversar com a esposa do Paulo aqui também, seu nome? Raíssa. Raíssa, e pra você, como que foi essa noite? Susto enorme, né? Enorme. Acordei assustada e a gente não tinha noção do que tinha acontecido. Levantamos e na hora que a gente chegou na sala foi pior ainda, porque estava totalmente aberta a casa, o portão também estava aberto com o estrondo, né? O portão estragou e a gente não sabia nem por onde começar a pedir um suporte, um socorro, né? Sorte que o bombeiro já estava aí e deu um respaldo para nós, nos ajudou, nos orientou. A gente viu na sua cama cheia de vidro, caco de vidro, né? Cheia de vidro, né? E é realmente uma sensação de impotência. Depois a gente não conseguiu mais descansar, a gente está acordado desde então e preocupados. Olha, Isael, mas não foi a única casa afetada, não, com essa explosão? A casa da dona Leila, que mora aqui ao lado, também foi afetada, dona Leila? Também. Foi um susto enorme. Porque na hora que deu a explosão, eu imaginei que tinha soltado uma bomba que alguém ou um ladrão que estivesse arrumando, entendeu? Logo pensei na minha filha, porque o quarto fica ao lado da sala. E quando o meu marido conseguiu, porque eu não consegui ele sair do lugar, ainda mais eu em pertença. E ele saiu, viu que a gente não podia sair para fora não sabendo o que tinha acontecido. E a gente aconteceu a mesma coisa que eles, querendo suporte de alguém e nada. A casa da senhora a gente já esteve ali, viu, Isael? A gente viu lá a janela da casa, foi danificada, né? A porta também. Também. As duas janelas. Portão. É difícil a situação, né, dona Leila? Muito. Você vai dar um susto. A senhora estava dizendo que é cardíaca, né? Estou passando mal até agora. Obrigada, dona Leila. Qual a sorte para vocês, viu? Obrigada. Olha, Isael, olha, essa é a situação, então, aqui na casa dos moradores do Jardim Dourados, região aqui do Jardim das Paineiras. Vocês viram aí a situação dos imóveis. Não foi o único imóvel afetado este. Outros imóveis aqui também foram afetados. Eu vou conversar, inclusive, com o engenheiro aqui, que está fazendo todo o levantamento do prejuízo causado por conta dessa explosão. Qual que é o seu nome? Sidney, da empresa Cipac Engenharia. Isso, Sidney. Conta para a gente aí. Qual que você já calcula um prejuízo que os moradores teriam aqui nos seus imóveis? Ana, ainda não dá para calcular um valor específico, né? Nós estamos fazendo um levantamento. Como foi verificado aí nas imagens, houve realmente grandes danos. Não foi só a parte de portas, janelas. Houve também fissuras na parede, na parte estrutural. Então, isso aí precisa fazer uma análise mais detalhada. Nós estamos fazendo esse preparativo dessa análise aí para fazer um laudo técnico, para poder apresentar tanto para o proprietário, para ele poder acionar o seguro dele. Ainda temos esse... ele tem esse respaldo à questão do seguro, para segurar ele. Estamos fazendo os preparativos para tentar minimizar a situação, para fazer o fechamento dos vãos, das portas e janelas quebradas, porque nós estamos em um período de chuva, com vento. Então, quer dizer, tem que fazer isso com uma certa urgência para poder diminuir os danos, né? E também diminuir um pouco o estresse das pessoas que moram dentro da casa, porque realmente a situação foi... foi bem simples, foi uma situação grave. Com certeza. Obrigada, viu, Sidney? Olha, Zé, então, conforme vocês estão vendo, essa casa aqui está sem a porta. Sem porta. Olha a situação. O sofá, cheio de caco, a porta foi arrancada com essa explosão, as janelas também foram arrancadas. Aí é o que o Sidney disse, né? Agora, com esse período de chuva, vendaval, como que os moradores fazem? É uma situação bastante complicada, bastante delicada, o que aconteceu aqui nesses imóveis, ao lado do Clube ADC São Luís. Eu entrei em contato, inclusive, Zé, já com o Corpo de Bombeiros, agora pela manhã. Eles falaram que realmente estiveram aqui atendendo esta ocorrência. A causa ainda está sendo apurada, mas, ao que tudo indica, realmente foi um cilindro que teria explodido. Aqui, ao lado do Clube ADC São Luís, tem vários ônibus, sucatas velhas, e eles têm feito corte aí desses veículos que não são mais utilizados. Eu já conversei também com o Amarildo, que é um dos sócios do Clube ADC São Luís. Ao todo, são 23 sócios que respondem por esta área. Esses veículos não pertencem a esses sócios, e sim ao ex-proprietário da empresa São Luís. Essa empresa já não existe mais, ela faliu, mas tem essas sucatas que ainda é de responsabilidade deste empresário. Segundo o Amarildo, há cerca de 30, 60 dias, eles já haviam notificado a esse empresário para desocupar esta área, já temendo aí algo pior, porque não é a primeira vez que ocorrências são registradas aqui no Clube ADC São Luís. Em outras ocasiões, já tivemos incêndio aqui também, então, uma situação bastante delicada. Segundo o Amarildo, agora, pela manhã, eles estariam fazendo uma vistoria aqui nesta área, juntamente com os demais sócios do ADC São Luís, para verificar quais providências estariam sendo tomadas. Então, está aí a explicação para essa explosão, para esse barulho que foi registrado aqui em Três Lagoas nesta madrugada. Então, veio do Clube ADC São Luís, antigo clube, que está desativado, e a causa teria sido a explosão de um cilindro. Eu volto aos estúdios com você. Ana, aproveitando aí a sua participação, já que você está aí já no local, porque, como você mesmo disse, é um terreno onde ocorrem diversos problemas, inclusive, nós já entramos ao vivo aqui, direto, mostrando incêndio nessas sucatas desses ônibus que estão aí neste terreno. Agora, Ana, gostaria de saber aí, desses moradores, quando eles entram em contato lá com a empresa, com o responsável desses veículos, dessas sucatas, se eles respondem, se existem o contato desse proprietário, e se eles já disseram, se posicionaram, pô, a gente vai tentar resolver, ou não, não tem nenhum contato. Tivemos problema? Caiu? Caiu, né? Bom, assim que restabelecer, então, aí o contato com a Ana Cristina aí, que está lá no local, a gente tenta saber, porque não é a primeira vez, conforme o morador mesmo disse, nós aqui no TVC já entramos outra vez ao vivo, né? A Bia esteve lá, nesse horário mesmo, o incêndio é uma sucata que traz riscos aí para os moradores. Era um incêndio no ônibus. Como é que foi incendiado? Causando risco. Agora, essa madrugada, uma explosão. As autoridades vão esperar o quê? Para tomar uma iniciativa para que seja retirada esses ônibus de lá, essa sucata de lá. Vai esperar morrer alguém? Ô, diretor, pode tentar buscar contato novamente lá? As autoridades vão esperar acontecer o quê? O pior, esse tempo atrás, foi um ônibus que pegou fogo, nós entramos ao vivo mostrando aqui um incêndio na sucata. Nessa madrugada, uma explosão. Danificou toda a residência. Precisa ser feita uma coisa. Precisa imediatamente. Bom, vamos, enquanto a gente aguarda contato com a Ana, vamos direto para a capital, porque lá foi realizada hoje uma força-tarefa para cumprir mandados de prisão abertos para prender autores de violência doméstica. Eu falo hoje com o Matheus Adriano. Bom dia, Matheus. Seja bem-vindo ao TVC Agora, de Campo Grande para Três Lagoas. Bom dia, Israel. Então, como? Está me ouvindo, perfeito? Bom dia, Israel. É com você, Matheus. Bom dia, Israel. Como você disse, mais de 20 policiais, entre delegadas e investigadoras da Delegacia da Mulher, foram nas ruas aqui da capital, já na madrugada, para cumprir os mandados de prisão da Operação Bellatrix. Bellatrix é a terceira estrela, a terceira estrela mais brilhante da constelação de Órion e uma das mais brilhantes do céu noturno. O nome Bellatrix vem do latim e significa guerreira. O resultado dessa operação foi divulgado ao pouco em uma coletiva com a imprensa. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e uma prisão em flagrante. Neste caso, a mulher do acusado foi flagrada em casa com drogas. Israel. Está certo, Matheus Oliveira, estreando no Ao Vivo, né? Todo esse nervosismo. Fica tranquilo, meu jovem. Essa é a primeira de várias. Logo, logo, você estará conosco aqui todo santo dia, trazendo as informações aí direto da capital. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Israel. Então, está aí, mais uma operação deflagrada aí, lá na capital. Está no jeito, Ana Cristina? Vamos voltar para lá, então, só para a gente encerrar esse assunto, né? Para saber aí, Ana, se eles conseguem contato aí com os responsáveis, o proprietário dessa sucata. É com você, Ana. Oi, Israel. Agora sim, pois é, nós estamos aqui com o engenheiro, que é o morador dessa casa. Vocês já conseguiram, então, falar com alguém? Olha, o nosso contato tem sido o Palinha, né? Que eu acredito que é o responsável pelo clube. Já reportamos algumas dificuldades quanto a incêndio, proliferação de dengue, mato para a prefeitura também. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos nenhuma ação. Eu acho que isso é consequência de algumas coisas que já vinham dando sinais e ninguém tomou nenhuma atitude. É, Israel, está aí. É o que você estava falando, não é a primeira vez que essa situação acontece, ocorrências assim envolvendo aqui problemas do antigo clube ADC São Luís. Inclusive, os sócios, conforme eu disse, o Amarildo é um deles, que é responsável por esta área, que ficou para os sócios da antiga ADC São Luís. Eles estariam fazendo uma vistoria agora pela manhã. A gente vai ver se conseguem também um contato aqui com o Amarildo, com esses sócios, para que eles possam falar o que deve ser feito com essa área, quais são as providências, porque a situação é bastante complicada. Volta e meia o Corpo de Bombeiros tem que comparecer aqui para apagar incêndio. E agora há algo mais grave, né? Graças a Deus que ninguém morreu. Mas poderia ter acontecido isso. Inclusive, eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros, quando eles vieram para apagar o incêndio, controlar esse incêndio, foi quando houve a explosão. Os militares, inclusive, poderiam ter sido feridos durante esse trabalho. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, fica o alerta e a gente vai continuar acompanhando esse caso. E fica, então, essa explicação para a cidade. Muitas pessoas estavam perguntando que barulho é esse, que explosão, o que aconteceu em Três Lagoas. Foi isso, gente. Um cilindro aqui do antigo Clube ADC São Luís, de um veículo, de um ônibus, que explodiu, causando todo esse barulho e todo esse estrago aqui para esses moradores da região do Jardim Dourado. Sael? Tá certo, Ana. Muito obrigado pela sua participação. Tá aí. Agora a gente aguarda também o resultado aí, a investigação da Polícia Civil, para saber como é que iniciou esse incêndio e por que ocasionou esta explosão. Tem que ser aberto um inquérito para saber. Não é a primeira vez. Novamente, para encerrar de uma vez, vai esperar acontecer aí uma coisa mais trágica? Como o morador disse, as perdas financeiras, eles vão trabalhar, vão ter que lutar tudo de novo. Tudo bem. E se acontece o pior? Aí é complicado. Mudar de assunto. Hoje é Dia Internacional da Mulher. Uma data que simboliza a luta pela igualdade e o respeito às mulheres, seja qual for a profissão ou status na classe social. Hoje vamos conhecer a história da Tainara. Ela é varredora de rua. Confira. Coragem. Força. Superação. Muitos nem imaginam, mas ruas e avenidas são varridas todas as madrugadas por equipes de limpeza da Prefeitura de Três Lagoas. E entre esses trabalhadores encontramos a Tainara. São 10 anos de profissão. E olha que a jornada de trabalho começa bem cedo, como explica a Tainara. Eu acordo meia-noite, me arrumo tudo, saio de casa meia-noite e meia, aí começa duas horas da manhã, para as dez e meia e chego em casa, tomo banho, almoço e durmo um pouquinho. Aí, na hora que acorda, a gente vai cuidar do serviço de casa, né? A gente tem a obrigação de casa também. Mulheres que não temem o perigo e encaram qualquer tipo de desafio pelo simples fato de poder sustentar seus filhos. No caso da Tainara, todo esse esforço foi em pró aos filhos e ela não se arrepende da escolha que fez. Meus filhos, né, que quando eu separei do pai deles, era tudo pequenininho, né, então eu precisava trabalhar. Aí eu vim, uma amiga minha me trouxe do currículo, aí eu estou aqui até hoje. Acordar quando muitos ainda estão dormindo, encarar os perigos da madrugada, varrendo e ainda ter disposição para cuidar de casa e dos filhos. Haja disposição. É difícil, porque deixar os filhos em casa e vir trabalhar de madrugada são desafios grandes. Deixar praticamente sozinho, né, então é difícil. Tainara tem 37 anos e como toda mulher é vaidosa. Antes de sair de casa, faz a maquiagem e vai à luta. A varredora completa em 2023 10 anos de profissão. Ela nos contou que teve outras oportunidades, mas se sente feliz no que faz. Já tive sim, já tive várias oportunidades, mas é que nem eu te falei, eu gosto de varrer rua, é uma coisa que eu amo fazer. Então eu já tive várias oportunidades, mas é uma coisa que eu gosto, varrer rua. É puxado sim, muito. Tem dia que a gente dorme sentada. Mas não se arrepende de nada? Não, graças a Deus não. Não me arrependo de nada. Parabéns não só para a Tainara, para outras mulheres também, que são aí varredoras de rua e acordam, você viu? Meia-noite tem que acordar para ir trabalhar. Parabéns, meninas. Ó, o dia é especial para vocês também. E a gente continua falando ainda desse Dia Internacional da Mulher, porque agora na política. Elas são a maioria na hora de votar, mas a minoria quando eleitas. As mulheres ainda sofrem com a falta de representatividade em vários espaços e na política não é diferente. O desequilíbrio na representação política entre os gêneros ainda é gritante. 31 anos após o advento do voto feminino, as mulheres são hoje a maioria do eleitorado brasileiro. De outro lado, contudo, a representação política feminina segue desde o princípio sendo baixa no país. Na eleição de 2022, houve um pequeno avanço no número de mulheres eleitas. Em 2022, do total de candidatos, 34% foram mulheres. Já entre os eleitos, elas representaram 18%, sendo que as reeleitas totalizaram 14%. Nas eleições gerais de 2022, 311 mulheres se elegeram. O número é aproximadamente 2% maior do que o do pleito de 2018, quando 287 candidatas foram escolhidas pelo eleitorado. A quantidade de candidaturas também aumentou em torno de 2%. Hoje, elas são 34% do total de candidatos. Três Lagos já teve uma das câmaras municipais mais femininas. Em 97 e 98, dos 15 vereadores, 8 eram mulheres. De lá para cá, houve uma redução no número de mulheres no legislativo. Mas na última eleição, houve um pequeno aumento. Atualmente, dos 17 vereadores, 5 são mulheres. Nós vimos que a tendência tem crescido. Veja por Três Lagoas. Nós tínhamos duas mulheres na eleição passada. Hoje, nós temos cinco mulheres. Então, a tendência é o que aumentar. E isso se dá à grande promoção, à divulgação, à participação das mulheres, seja ela no seu cotidiano, dentro da sua empresa, como líder comunitário, dentro do esporte, dentro das grandes empresas, na comunidade, na sociedade. Esse destaque das mulheres, isso tem que ser valorizado. Até ontem, eu deixei uma mensagem para essas mulheres se filiarem, participar de alguma agremiação partidária. Isso é muito importante, ver como funciona, participar desse contexto, como representante ali dentro dos partidos políticos. Faz muita diferença. Então, hoje, eu estou muito feliz de estar vendo evoluir esse processo. As mulheres são a maioria, pois, segundo o IBGE, o número superou em mais de 4,8 milhões de homens no Brasil. Mesmo assim, ainda não possuem a representatividade que deveriam ter dentro das empresas, principalmente, quando se fala, em cargos de liderança. Quanto mais alto for o cargo, menor a presença feminina. Nesta semana, o governo federal lançou atividades referentes ao Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira. E hoje, o presidente Lula fará o lançamento de um pacote de ações em prol das mulheres brasileiras. As novas medidas serão anunciadas durante cerimônia no Palácio do Planalto. A ministra Simone Tebbit é um dos exemplos de que as mulheres ainda são minoria em cargos eletivos e de lideranças. Bom, eu quero dizer da minha emoção de estar aqui hoje. Nós estamos diante da esplanada mais feminina na história do Brasil. Isso não é pouca coisa para quem, como eu e algumas dessas mulheres aqui aguerridas, fazem política há muito tempo no Brasil. Eu tive várias primeiras vezes na minha vida. Que bom que agora não é a mais primeira vez. Já sou a segunda. Oxalá, daqui a um tempo eu venha para falar assim, Sou a centésima mulher a ocupar determinado cargo no Brasil, porque é isso que nós queremos. Porque quando nós, mulheres, chegamos pela primeira vez no espaço público, isso não nos traz um sentimento de orgulho, nos traz um sentimento de indignação. De que em pleno século XXI, depois de mais de 500 anos de história, nós que somos a maioria da população brasileira, ainda temos que enfrentar obstáculos para sermos a primeira. Eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, reeleita, a primeira vice-governadora do meu estado. Depois, no Senado Federal, tive que enfrentar muitas batalhas em espaços que eram considerados eminentemente masculinos. Fui a primeira mulher presidente da Comissão de Constituição e Justiça, porque argumento sempre assim, aqui tem que ter um tibre masculino, porque aqui só homem para aguentar e resistir e aprovar projetos tão importantes e relevantes. E nós enfrentamos e conseguimos colocar uma mulher e fui nomeada a primeira presidente da Comissão de Constituição e Justiça. No final, quando nós estávamos, Janja, disputando a presidência do Senado, eu tive o choque de ver que em 198 anos de história do Senado Federal, eu era a primeira mulher a ser candidata. E as pessoas falaram, não saia candidata porque você vai perder. Eu falei, eu sei que eu vou perder, mas eu sou candidata para abrir caminho, porque um dia eu vou ter orgulho de aposentada, com meus cabelos brancos, olhar para frente e dizer, uma mulher assumiu a presidência do Congresso Nacional e de alguma forma eu abri caminho para que isso acontecesse. É isso que nós mulheres estamos fazendo aqui. Verdade. Muito bem. Verdade. Isso é verdade. É isso mesmo. Mari. Oi. Interação Israel Espindor. Oi Israel Espindor. Vamos? Vamos de participações, de fotos? Depois você reclama. Especiais. Depois você reclama. Ah, ninguém manda foto para mim mais. Manda sim, todo mundo manda. Quando não manda foto, manda mensagem. Pede para enviar as fotos das mulheres. O diretor está aqui sussurrando no meu ouvido. Está chegando foto de mulheres. A mulher é importante para você. Antes de mostrar a foto, olha essa foto, gente. Olha. Antes de falar sobre essa foto. Não dá para encher a tela, né, Dira? Olha que imagem. Olha essa foto. Não, vamos falar dessa foto primeiro. Eu e minha mãe. Ela é a mulher mais linda que eu já conheci. Ela está com 103 anos e ainda dá bronca nos filhos. Gente, essa imagem... E eu, se eu fosse ela, arrancava o cinto para você ainda. Acho. Deixa eu ver se tem o nome aqui, gente. Espera aí. Deixa eu pegar um nominho. Gente, fala a verdade. Olha que foto mais linda. Olha esse olhar. Quem mandou foi a Roseli. Roseli, um beijo. Para você. Para sua mãe. E um beijo para sua mãe também, viu? Parabéns para o dia de vocês. Maravilhosas. Adorei. Amei a sua foto. Amei também. Olha aí ela. Olha a Júlia aí, ó. Também participando aqui com a gente. Poderosa e perigosa e armada. Pois é. Feliz dia da mulher a todos nós. Dessa foto eu estou no estande de tiro. Feliz dia da mulher para a Mari e a todas as mulheres que fazem parte da equipe. Gi, beijo para você e parabéns. Beijo. Mulher guerreira, mãe, filha. Olha aí. Maravilhosa. Mais mulheres. Olha aí, mais mulheres. Temos mais uma fotinha aí. Deixa eu pegar aqui no nosso WhatsApp. Feliz dia da mulher para a minha esposa Fabiana e dizer que amo ela muito. Aí sim. Esse é o papel do homem. Respeitar e admirar a mulher sempre. Sempre. Todos os dias. Um beijo, Fabiana. Para você, viu? Só não falou o nome do marido, né? Pois é. Deixa eu ver se tem aqui o nome dele. Até você vê o Mari, verdade? Tá, então vamos. Ah não, hoje eu não posso reclamar não, que hoje é seu dia, desculpa. Não, todos os dias são o meu dia. Fique vendo, meu amor. Pode ficar vendo aí o nome da pessoa. Todos os dias são os nossos dias. Pode ver. Olha aí, mais um. A Márcia mandou aqui para a gente assim, bom dia, feliz dia da mulher. Marcia Mendes e Wagner dedicando esse dia a todas as mulheres daqui de Três Lagoas e daí da TV. E na praia. Muito obrigada, Márcia. Um beijo para você. Obrigada pelo carinho. Feliz dia da mulher para você também. Parabéns pelo seu dia. Mais uma. Não, nós temos agora recado. Mais uma sim, que hoje é dia da mulher. Parabéns. Parabéns. Pelo dia das mulheres, principalmente para a Mari Verdun, com muita saúde e alegria para essa mulher batalhadora, guerreira. E principalmente para minha mãe guerreira também. Obrigado, Mari. Eu conheci a minha esposa pelo aplicativo Kawai. Ela veio do Rio de Janeiro para Três Lagoas para me conhecer o ano passado. E agora eu vou para lá nesse ano. Eu agradeço a ela por fazer parte da minha vida e por fazer muito feliz. Agradeço a Deus todos os dias da minha vida. O nome dela é Dillaine. Dillaine. Um beijo para você, Dillaine. Você viu. Beijo, Dillaine. Parabéns, Dillaine. Parabéns, Mari Verdun, pela essa mulher guerreira que você é. Muito obrigada. Que você leve seu pet. Todos os dias. Eu trabalho para isso. Vocês notaram que a Mari hoje ela está... Vamos na Três aqui, Dillaine. Eu trabalho para isso, para levar o pet. Olha aí, ó. Cabelo escovado, alisado. Recebeu também uma... Como que fala? Hidratante, não é hidratante? Hidratação. Hidratação. E ó, parabéns. Eu mereço. Hoje você vai onde? Ostentar toda essa... No shopping? Não sei. No shopping? Isso aí é a critéria do meu esposo. Olha esse eu já ia. Não sei. Acho que essa empresa é com ele. Ainda não. Não? Mentira, claro que sim. Claro que sim. O presente... Voltamos. O presente, Israel, às vezes... Nossa, e essa trilha do Oscar? Go to one de novo? Pois é. Então. O presente para mim, que eu recebo do meu esposo, é o respeito, o carinho. Entendeu? Esse é o presente para mim. E eu... Não sei o que essa conversa... Mari e Verdão. É verdade. Dá uma pedida o presente para ele, a Gorinha. É verdade. Gorinha, pouco, no intervalo, até agora não chegou um presente, não chegou nada. Nem Pix, não vê. Agora vem que sai. Gente, é a mais pura verdade. E espero que vocês aí de casa também... É por isso que hoje é dia da mulher, tá vendo? Fiquem esperando o respeito. O pé de início. Vocês lutem pelo respeito de vocês. É isso mesmo. Tem que ser respeitado. Mas para que essa conversa... É, porque respeita ele. Você quer presente. Para mim é o que mais importa. Você quer presente. Se quiser chegar um presente, óbvio. Mas para mim é o que importa. Você falou que você queria presente. Vamos continuar com o nosso trabalho. No próximo bloco... Hã? Teve. Em especial o Dia das Mulheres. Em especial o Dia das Mulheres. Vou nem perguntar, não. Até no setor policial. Vou nem perguntar, não. Vem aí o Pulseira de Prata. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Vanja Mello. Há mais de 18 anos no setor. Oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Vanja Mello. Fone Watts 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Vanja Mello. O de Todimo. Para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83 retificado, só R$ 64,90. Porta madeira lisa por R$ 199,90. Tinta subnil fosco completo por R$ 529,90. Kit Decaflex pronto para instalar por R$ 1.099,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 10 mil é bom, R$ 20 mil é melhor, R$ 30 mil é demais. Agora uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla é fantástico. E tem mais. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 20 mil. No terceiro, R$ 30 mil. No Super Giro, R$ 30 prêmios de R$ 1.000. Serão 30 ganhadores de R$ 1.000 cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla. MSCAP, ajude e concorra. Quinzena do Consumidor das Lojas G. Descontos especiais para você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia. Confira só. Toalha de banho Luna Valetex, só R$ 14,99. Boleira com tampa de vidro 28 centímetros, apenas R$ 39,99. Gaveteiro com três gavetas por R$ 54,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do Consumidor das Lojas G. A gigante do seu lar. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. O que é, o que é? Ah, 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 ah. O que é, o que é? O resultado dessa combinação. Preste bem atenção. O que é, o que é? Ó, preste bem atenção. Mari e Verdana. Ah, tá. Mari. Mari. A combinação disso aqui, ó. Anúncio. Time. Em rede social. Time. Veículo com preço lá embaixo. Lá embaixo. Quantas alternativas você precisa? Uma. Uma alternativa. É? Golpe. Golpe, meu filho. É claro que é golpe. Anúncio na rede social. Com o preço do veículo lá embaixo. É golpe. E mais um Três Lagoense caiu. Perdeu. Quem conta pra gente é ele, o Albert Silva. Olha, Liseu, agora vamos falar de estereonatário, porque sempre aparece pessoas comprando e vendendo produtos aí em sites de internet. E não é o contrário. Aqui em Trasagoas tem uma página de compra e venda, que é o OLX Trasagoas. O homem acabou se interessando aí na venda de uma moto. Ele queria comprar uma moto no OLX Facebook. E aí ele entrou em contato com o homem, se chamado Lucas. Ele seria aí o intermediário na venda dessa moto. E aí ele começou a conversar com esse suposto Lucas. Fizeram aí a intermediação aí dessa moto. O interessado na moto, um homem de 43 anos, foi até a casa da pessoa que estava vendendo. Foi lá, vistoriou a moto, viu a moto. E a todo momento ele estava com esse Lucas ao telefone. Momento em que esse Lucas aí acabou pedindo, né? Pra que esse homem de 43 anos fizesse um pix no valor de mil reais. Ele fez, viu Israel? Acabou fazendo o pix no valor de mil reais pra o intermediário, né? A gente tá falando aí do intermediário, porque tinha uma pessoa intermediando aí essa venda. Ele acabou fazendo aí o pix no valor de mil reais. Depois, esse suposto Lucas pediu mais uma quantia. Aí ele viu que ele caiu, infelizmente, em um golpe. O proprietário da moto disse que não conhecia aí, esse tal Lucas, né? Aí ele viu que se caiu aí num golpe. Ele procurou aí até a terceira delegacia pra registrar aí o boletim de ocorrência. Portanto, muito cuidado, viu? Na compra, na venda, tem que tomar muito cuidado. Conversa aí realmente com o proprietário. Não vai aí na onda de intermediários, porque não é a primeira vez que pessoas aqui de Transagoas têm caído nesse golpe aí do falso intermediário, que possivelmente não existe. Pede aí pra depositar aí uma quantia, a pessoa acaba depositando. E aí caindo em si, que caiu, infelizmente, em mais um golpe. Israel Espíndola. Ele estava lá, ele estava lá com o dono da moto. Por que que não perguntou o pagamento eu posso fazer pro senhor de que forma? Quem que é esse tal de Lucas? Quem é Lucas? Não, não falou nada. Ficou quieto. Perdeu mil reais. Página 2 dos boletins de ocorrência. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar foi acionado na tarde de segunda-feira para conter um homem de 37 anos em ataque de fúria. Estava revoltado. Com essa peixeira, ele estava agredindo o pai e ameaçando o pai. O ataque aconteceu no Jardim das Acácias, aqui em Três Lagoas. Os vizinhos acionaram a Polícia Militar através do 190. E quando uma equipe do 2º Batalhão... O que que é isso, diretor? Quando uma equipe do 2º Batalhão chegou no local, o Getan, o Grupamento Tático Motorizado, os vizinhos e a vítima, o senhor lá, indicaram onde estaria o homem escondido dentro da casa. Os policiais, então, foram para a residência e, ao entrar na sala, viram o agressor com o facão na mão. Os policiais deram ordem para que ele soltasse esta arma branca no chão e se rendesse. O mesmo não aconteceu. O homem não obedeceu e começou a jogar objetos para cima dos policiais. Em determinado momento, este homem, ainda completamente transtornado, partiu para cima dos policiais. Então, os policiais militares tiveram que fazer disparos de arma de impacto, choque elétrico, para tentar conter o agressor e preservar a integridade da equipe. Rapaz, eles efetuaram os disparos, mas não adiantou. O homem estava realmente transtornado e não conteve. Foi aí preciso, então, efetuar disparos de arma de fogo para controlar esse cidadão. Ele veio ao chão, foi desarmado e foi socorrido e encaminhado para o hospital auxiliador. Toda essa ação, a equipe do Getan contou com o apoio imediato da Força Tática para socorrer aí este homem que estava transtornado. Que situação, hein? Nós estamos apurando mais informações sobre este caso e você acompanha amanhã em nossos telejornais, que aconteceu na tarde de segunda-feira no Jardim das Acácias. A Polícia Militar intensifica a fiscalização de ciclomotores não registrados em Paranaíba. Alex Santos. E na última semana, o 13º Batalhão de Polícia Militar intensificou a fiscalização e apreendeu diversos ciclomotores que estavam em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro em Paranaíba. Segundo a PM, considerando o grande número de ciclomotores artesanais, aqueles sem equipamentos adequados e documentos obrigatórios que trafegam em ruas aqui de Paranaíba foi então intensificado através das equipes de patrulhamento urbano a fiscalização destes veículos para a garantia de um trânsito mais seguro para os cidadãos. Vários veículos já foram recolhidos para o pátio do Detran em Paranaíba. A Polícia Militar esclareceu que as bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico ou combustão, bem como aquela que tiver dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, são considerados ciclomotores, conforme resolução 947, exceto as bicicletas elétricas, como potência nominal máxima de até 350 watts, com velocidade máxima de 25 km por hora, bem como também o funcionamento do motor somente quando o condutor pedalar e que não possuindo acelerador ou qualquer dispositivo de variação de velocidade e potência. Para a condução dos ciclomotores em vias públicas, exige-se a autorização para a condução de ciclomotores, a ACC e o emplacamento do veículo junto ao Detran. Já as bicicletas elétricas não requerem registro ou licenciamento, ou o seu condutor também não precisa ser habilitado, mas deve usar equipamentos de segurança. A Polícia Militar disse ainda que continuará intensificando a fiscalização e orienta os usuários do trânsito para se atentarem às regras de circulação viária para que todos possam desfrutar do direito de ir e vir com muito mais segurança. Obrigado, Alex Santos. E agora, chegando por aqui, dividindo tela comigo, ela, Beatriz Benedetti, com os destaques do portal RCN67. Antes de mais nada, parabéns pelo seu dia da mulher. Bia. Muito obrigada, Israel. E agora vamos para o destaque do portal RCN67. E o nosso primeiro destaque de hoje, a gente vai estar falando novamente dos casos de dengue, especificamente no bairro Vila Nova, que é com o maior índice de dengue aqui no município. Então, é por o Vila Nova ter esse maior índice aqui de Três Lagoas, ele vai receber na quinta-feira, então amanhã, e também na sexta-feira, o mutirão de visitas domiciliares. É uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, reforçando aí a campanha que a gente tem já durante o ano, que é o mutirão de limpeza, que já acontece na região. A ação, ela será das sete e meia da manhã até às onze horas da manhã. Outra grande preocupação aí do setor da saúde é com o grande volume de chuvas que está acontecendo aqui em nosso município nos últimos dias, que está aí dificultando, impossibilitando, que os agentes vão até as casas para fazer esse reconhecimento e falar com a população sobre esses casos de dengue. Então, por conta das chuvas estarem também atrapalhando os agentes, a gente reforça aqui sempre para estar tomando cuidado com onde tem água parada, principalmente agora com a chuva intensa que está acontecendo no município, sempre prestar atenção para não ter nenhum tipo de proliferação deste mosquito da dengue. E também o pessoal do Vila Nova ficar atento por ser o bairro com o maior índice aqui de Três Lagoas e ficar atento ao mutirão que vai ter amanhã e também sexta-feira das sete e meia da manhã às onze horas da manhã, que vai estar aí ajudando a população, né? E explicando também como ter esses cuidados contra o mosquito Israel. Tá certo, Bia. Outro destaque do nosso portal é bastante preocupante e também é sobre a questão da cobrança da taxa do lixo. Isso mesmo, Israel. Então, vamos para o nosso segundo destaque aqui na tela. A Prefeitura de Três Lagoas informou hoje, nesta quarta-feira, que iniciará a cobrança da conhecida taxa do lixo a partir de abril deste ano. Então, além de Três Lagoas, outros 50 municípios também de Mato Grosso do Sul já fazem essa cobrança de acordo com a administração municipal. De acordo com a Prefeitura, essa taxa é um valor anual que será arrecadado de forma parcelada junto à fatura da água e do esgoto da cidade de acordo com um convênio que foi firmado pela Sanissu, que é apenas o órgão que vai estar arrecadando essa taxa. Então, a responsabilidade de qualquer dúvida tem que estar indo direto na Prefeitura, porque é ela, de fato, que vai estar lidando com essa taxa. E também é possível você ter a isenção dessa taxa, que vai começar a ser cobrada a partir de abril, a taxa do lixo. Então, se você quer mais informações na nossa matéria do portal RCN67, tem como você pode estar requerindo essa isenção e também os canais que você pode estar entrando em contato para qualquer dúvida referente a esta taxa, Israel. Tá certo, Bia. Obrigado aí pela sua participação. Então, acesse rcn67.com.br e fique informado aí durante todo o dia. Bia, até amanhã. Até amanhã, Israel. Tchau, tchau. E a gente segue por aqui trazendo mais informação, mas agora é aquele momento que nós mandamos um beijo para você. Exatamente. Vamos de participações neste dia muito especial. Oba! Chegamos aí, olha... Quem é? Mais uma fotinha. Quem estará aqui conosco? Gente, é muito nome. Muitos? Muitos nomes. Muitos? Tá bombando? Opa, olha ela aí. Olha ela aí mandando uma fotinha para a gente do Dia da Mulher. Um beijo para você. Deixa eu pegar aqui. Gente, é muita gente que está mandando aqui. Eu não mandei o nominho. Depois eu falo o seu nome aqui no TVC Agora. Tá bom. Próxima fotinha. Vem. Olha aí. Olha a Márcia aí, ó. Eu e minha mãezinha que já não está mais aqui comigo. É isso que está a mensagem? Que já não está conosco. Feliz Dia das Mulheres, em especial a minha mãe guerreira. Amo de montão. Um beijo para você. Um beijo. Um beijo para todas as mulheres. Muito bem, dona Mari Verda. Daqui a pouquinho. Mais uma? Só mais uma. Só vai, já colocou? Vamos lá. Raquel Amorim, de 38 anos, do Vila Nova. Quem mandou foi o esposo Mauro Ramires. Filhos, Heitor, vai fazer dois anos. Parabéns pelo seu dia. Beijo para essa família todinha. A gente continua aqui. Pode pôr o WhatsApp rapidão aqui na tela, diretor, por favor. 992-344-539 é o WhatsApp do TVC Agora. Onde você... Neste 8 de março, desculpa. Isso, neste 8 de março, onde você vai mandar a sua foto. Foto especial do Dia das Mulheres. E os maridos podem mandar a foto da patroa também. Faz bem. Isso aí. Agrada. E já comprou o presente? Vai comprar. Compre. No próximo bloco tem mais TVC Agora. TVC Agora. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Toddy Todimo para qualquer obra e toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato Eliane 90x90 polido e retificado só R$ 129,90. Kit Deca banheiro com 5 peças por R$ 169,90. Serra circular Bosch por R$ 699,90. Tubo PVC esgoto 100 milímetros por R$ 79,90. Compre até oito vezes sem juros nos cartões. Toddy Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria. UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também, ó, sorteio de uma Aro 29. Isso mesmo. Aqui na Gambarata esse mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Tá esperando o quê? Vem pra Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes, sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de oferta. De volta com o TVC Agora nesta quarta-feira, 8 de março, especial Dia Internacional da Mulher. É, e agora nós vamos a uma estatística muito triste. Em pleno século XXI, as mulheres ganham cerca de 28% a menos que os homens aqui em Mato Grosso do Sul. A boa notícia é que o governo federal apresentará um projeto para garantir salários iguais entre homens e mulheres. Coragem. Força. Superação. Apesar de representar 44% do total da força de trabalho do país, as mulheres são maioria entre os desempregados, 55,5%. Elas ainda recebem, em média, 21% menos que os homens, o equivalente a 2.305 para elas e 2.909 para eles. Esses são alguns destaques do boletim especial 8 de março, Dia da Mulher, divulgado nesta semana pelo Departamento Intercidical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua PNAD Contínua, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, referente ao terceiro trimestre de 2022. Em Mato Grosso do Sul, segundo o IBGE, as mulheres recebem 28% menos que os homens. Segundo a pesquisa PNAD Contínua 2022, em Mato Grosso do Sul, as mulheres recebiam cerca de 28,4% a menos do que os homens. Enquanto eles tinham rendimento médio real do trabalho principal no valor de R$ 3.565, as mulheres recebiam cerca de R$ 2.551, ou seja, elas recebiam cerca de R$ 1.014 a menos do que o rendimento médio dos homens. E essa diferença também foi observada até mesmo quando elas tinham a mesma função, o mesmo cargo que eles, e até quando elas tinham o mesmo perfil, como a mesma idade, escolaridade e categoria de emprego. E Mato Grosso do Sul se destaca negativamente no cenário nacional, quanto nesse sentido. Mato Grosso do Sul tem a maior diferença de rendimento entre homens e mulheres do Brasil. Enquanto que a média nacional, as mulheres recebiam cerca de 22,2% a menos que os homens no Brasil, em Mato Grosso do Sul essa diferença é maior, 28,4%. E também quando a gente compara ali, desde o início da série histórica da pesquisa, que teve início em 2012, em 2012, as mulheres recebiam cerca de 30,8% a menos que os homens em Mato Grosso do Sul. E já houve uma redução para 2022, mas a redução foi muito pequena quando comparado à média nacional. Houve uma redução ali de 2,4 pontos percentuais em Mato Grosso do Sul, e já no Brasil a redução já foi maior, de 4,6%. Então, com isso, a gente vê que há muito ainda o que ser feito para que essa diferença entre rendimento de homens e mulheres seja menor e até mesmo que haja uma equiparação salarial entre os gêneros. A empresária Andréia Barbosa diz que a desigualdade salarial é muito triste. Eu acho horrível, porque a mulher faz o mesmo serviço, às vezes bem melhor, e ainda tem o serviço de casa, chega muito a sua filha, o esposo, trabalha bem mais. Então, eu acho justo ficar igual. E como que você analisa, passado esse período todo, ainda ter essa desigualdade, isso é ruim para você? É triste, né? É triste, porque a gente mulher, a gente tem uma força tão grande, né? E eles veem a gente dessa forma, assim, colocar a gente para baixo. Eu acho que a desigualdade é muito ruim, né? Eu acho que tem que ficar tudo igual, né? Ganhar o mesmo, o justo, na verdade, a gente tem que ganhar o justo. Mesmo sendo do sexo masculino, Ronaldo também não concorda com essa desigualdade salarial e entende que as mulheres e homens devem ser valorizados igualmente. Olha, eu acho um absurdo, né? Logo no século XXI, as mulheres estão ganhando menos do que os homens. Eu acho que tem, acho não. As mulheres têm que ter a igualdade salarial juntamente igual os homens. Que elas realizem as mesmas profissões, né? Do mesmo jeito que o homem faz, a mulher também faz. Elas têm capacidade para isso. Nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher, o presidente Lula encaminha para o Congresso Nacional um projeto de lei que visa acabar com esta desigualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. A proposta era uma promessa de campanha da agora-ministra do Planejamento, Simone Tebbit. O apoio de Tebbit e a Lula no segundo turno foi visto como diferencial para o resultado das eleições. O petista abraçou algumas propostas apresentadas por ela durante a campanha em seu plano de governo. Entre elas, a que garante salários iguais entre homens e mulheres. A ministra falou à reportagem do Grupo RCN sobre essa proposta e dessa diferença salarial entre homens e mulheres. Essa é uma luta de todas nós, aliás, eu acho que é de todos nós, porque quando a gente fala de homens e mulheres ganhando iguais salários, Ana, nós estamos falando de um ganha-ganha, todo mundo ganha. Ganha a família, que tem filhos, homens, que tem companheiros, ganha a sociedade brasileira. Há um estudo que diz que o PIB do mundo inteiro seria 26% maior, ou seja, a riqueza do país seria em média 26% maior se homens e mulheres com igualdade de condições, de função, de currículo, ganhassem iguais salários. Esse é um estudo feito pela Organização Internacional do Trabalho. E esse não é um problema só do Brasil, é importante dizer, é um problema do mundo. E por incrível que pareça, olha que tristeza, né? As diferenças salariais quando a mulher e o homem são solteiros, a mulher é solteira, é mais ou menos a mesma, a igualdade salarial. A diferença, ela se torna maior à medida em que a mulher é casada e ainda a diferença é maior ainda quando a mulher tem filhos, ou está nessa faixa reprodutiva, porque alguns já contam que a mulher vai ter que cuidar dos filhos, vai ter que sair, às vezes, mais cedo para levar o filho doente para um posto de saúde e coloca isso sempre na conta da mulher. Então, esse projeto é importante, primeiro, por justiça, justiça social, cumprir a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e em obrigações. Segundo, isso já existe, tá? Essa cobrança, essa igualdade salário já existe desde a CLT há 80 anos atrás. Mas agora nós queremos colocar uma multa, e uma multa que realmente surge efeito, porque na reforma trabalhista nós colocamos até uma multa quando a mulher ganha na justiça o direito à igualdade salarial ou quando recebeu o salário menor que o homem. Mas era uma multa muito pequena, de até 50% do benefício maior da Previdência, ou seja, até cinco salários mínimos. E muitas vezes a mulher trabalha por quatro, cinco anos com diferença salarial e depois vai na justiça e o empregador fala, eu vou pagar, pagar para ver. Porque prefere não pagar o salário igual ao de um homem, porque se for condenado na justiça, se for para a justiça e for condenado, vale a pena a infração. Então, o projeto visa exatamente isso, um projeto que está sendo elaborado, um projeto que está sendo construído com a Casa Civil, com o Presidente da República, e nós estamos vendo qual é a melhor forma. Se vamos aproveitar um projeto que está parado no Congresso, se o Presidente Lula vai apresentar um projeto de autoria do Poder Executivo. O importante é a informação, Ana, que o Presidente assumiu esse compromisso conosco quando eu fui para o segundo turno apoiá-lo, coloquei a necessidade de igualar esses salários, ele achou mais que justo e agora está colocando como um projeto prioritário do nosso governo. A empresária Andréia Barbosa aprova a proposta do governo. Já passou do tempo, né? Eu acho que já passou, já tem mesmo que multar. A gente tem que ser reconhecida mesmo, está entendendo? Porque a gente trabalha mesmo, a gente dá o duro, é como eu falei, né? Os homens, eles trabalham alguns, mas assim, o que acontece? A gente trabalha bem. A gente trabalha bem, às vezes bem melhor, está entendendo? Aí, em relação à casa, né? A gente trabalha bem mais. O homem chega em casa, às vezes não ajuda a gente. Aí a gente tem que ficar lá trabalhando, trabalhando, trabalhando. É cansativo, então tem que ser justo mesmo. A gente tem que ganhar igual mesmo. Igual ou mais, né? Se pudesse mais. E falando ainda sobre o Dia Internacional da Mulher, nesta quarta-feira, a Associação dos Aposentados da Fundação da SESP preparou um café amanhã especial para as mulheres. A nossa equipe esteve lá com os associados e foi um momento muito gostoso, com sorteios de prêmios para os participantes. Café delicioso, olha aí, as mulheradas, coisa boa, é um café da manhã especial nesta quarta-feira, Dia Internacional da Mulher. Parabéns, meninas! Parabéns mesmo pelo dia de hoje, tá certo? Muito bem, olha aí, rapaz, estava bem caprichado o café da manhã por lá. Agora a gente vai falar sobre o tempo. As fortes chuvas que caem em Três Lagoas, além de causar transtornos em algumas ruas e avenidas, e com alagamentos e queda de árvores, também colocam moradores do entorno da Segunda Lagoa em alerta. Eles correm o risco de terem suas casas alagadas. Isso porque o nível da água está muito alto. Confira na reportagem. Ronan Tafarel mora bem próximo da Segunda Lagoa. A casa com mais de 30 anos de existência pertencia ao avô dele. Tem chovido muito desde o início do ano. Além das chuvas, a Segunda Lagoa também recebe as águas pluviais, que contribuíram para que as águas da Segunda Lagoa transbordassem. O nível está tão alto que está bem próximo do quintal da casa do Ronan. De acordo com o morador, esta é a segunda vez que o nível da água chega tão perto do imóvel. Isso há quase uns 18 anos atrás aconteceu, que quando meu avô e minha avó moravam aqui, de acontecer mesmo, de alagar, mas não com essa magnitude que está acontecendo agora, que a bomba não está conseguindo vencer a força das águas da chuva por conta do crescimento da cidade. Os bairros cresceram em volta, a infraestrutura totalmente grande, e o escoamento é jogado todo aqui. E a bomba local não está dando conta, e o perigo constante de insetos que descem, de bichos, animais que vêm dos outros locais para cá. A preocupação da prefeitura são com as chuvas que ainda estão previstas para o mês de março e as águas da Segunda Lagoa alcancem algumas residências, desabrigando essas famílias. E falta bem pouco. Nesta semana, a prefeitura de Três Lagoas emitiu um alerta vermelho aos moradores das regiões da Primeira e Segunda Lagoa devido ao volume de chuvas dos últimos dias. O nível da Segunda Lagoa está tão alto que chegou a inundar a casa de bombas. Como explica o secretário do Meio Ambiente, Mauro de Grande. O nível subiu muito, dado que essa lagoa recebe bastante água das galerias pluviais, o prefeito asfaltou bastantes ruas aí, então o volume de água veio acrescentar aqui na lagoa, um volume representativo, e mais o volume de chuva, o excesso que teve nos últimos anos que ultrapassou a média nossa aí. Então, ela está recebendo três vezes mais do que ela bombeia para a Terceira Lagoa, que é a Lagoa Maior. Então, ela não está suficiente. O sistema de bombeamento funcionou até hoje? O pessoal fala, mas funcionou. Funcionou, sim, vem funcionando. Isso é lá de trás, é antes do prefeito Guerreiro, antes da prefeita Márcia, antes da prefeita Simone, isso é muito tempo, estava funcionando. Acontece que está recebendo muito mais água agora de galerias, de fluviais, de ruas, asfaltadas, e a chuva, que foi um período agora excepcional, que a gente está recebendo mais chuvas. Então, ela não está vencendo. Não está vencendo. Ocasionou, nós ficamos aí dez dias parados, oito dias parados, por causa de furto, e nesses oito dias aí foi o que ocorreu mais volume de chuva. Foi o que mais volume de chuva. Então, isso tudo acarretou nessa preocupação nossa e extravasou a lagoa. Outro problema foram os furtos na casa de bomba. A prefeitura precisou reforçar nos equipamentos de segurança na tentativa de evitar novos furtos. Sim, sim. Aqui foi roubado no período lá atrás, ainda na época de agosto, setembro, se eu não me falo a memória, a pessoa veio, roubou os cabos e roubou o transformador. Fizemos, a prefeitura fez uma reforma, toda reforma, como você está vendo aqui, com bastante segurança, mas o pessoal não tem como. O pessoal veio, estourou de madrugada, estourou tudo aqui e furtaram os cabos novamente nesse período que acabamos de falar. Vai ser feito mais reparo, mais reforços aqui para a gente tentar evitar ao máximo que esse vândalo venha a cometer esse outro crime. A previsão do tempo é de mais chuvas para Três Lagoas nos próximos dias, situação que ter deixado os moradores apreensivos. Então, a gente está em estado de alerta, que a qualquer momento a gente não sabe quando nem como que vai acontecer as próximas chuvas. Conforme vocês já filmaram aí, a água está bem próxima à residência, menos de 10 metros. Aqui ao fundo, ela já está dentro do meu quintal, então a preocupação é grande. Então, temos que esperar a chuva e ficar apreensivo. E caso a água não baixe, eles vão precisar ser removidos do local, como explica o secretário Mauro. A situação que nós podemos fazer é que se acontecer de chuva, a gente torce para que não, mas a gente vai ter, as pessoas vão ter que ser retiradas das casas. Que coisa, hein, gente? Lá na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante, trabalhadores de uma obra lá na região, fizeram um varal, só que com as placas dos veículos que caíram na região. Albert Silva. Pois é, Israel, choveu muito nesses últimos dias aqui em Traslagoas. E muita gente perde a placa, porque Traslagoas tem muitos bairros que ainda não tem asfalto e está também sofrendo com muitas obras, né? Mas essas obras estão aí paralisadas devido a muita chuva que vem acontecendo aqui no nosso município. Você perdeu sua placa? Olha só, tem esse varal aqui, ó, com um monte de placas. Inclusive, nós vamos até esse varal mostrar para vocês, porque foi um trabalho idealizado do pessoal que está trabalhando aqui, Israel. Está trabalhando aqui na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante. E você se depara aqui com um varal de placas. Tinha mais placas, né, que o pessoal passou aqui e conseguiu recuperar as placas, mas continua a placa aqui, ó. Tem placa aqui de Paranaíba, Monte Castelo, Ilha Solteira, Água Clara. Tem placa de Ipatinga, no interior de São Paulo, Andradina, Castilho. Tem uma placa caída aqui, que é de Paranaíba também. Fora, as placas Mercosul. Então, se você passou por essa região aqui, na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante, que vem tendo melhorias aí nos últimos meses, está bem complicado aqui o trânsito nessa região, você pode recuperar essa placa aqui. Andar com o carro sem placa se caracteriza como infração de trânsito. Portanto, então, o pessoal que, de repente, quer recuperar aí a sua placa, quem sabe essa placa pode estar aqui. Por que que o pessoal perde a placa? A placa da frente, a placa dianteira, ela não é muito fixa. Então, em meio aí, há um impacto, com a chuva, ela fica bem fácil aí de se perder essa placa. Então, a placa da frente do veículo, ela tem que estar bem fixa, infelizmente, essas placas não são bem fixas, isso é geral, e aí, o motorista acaba, infelizmente, perdendo a placa da frente, diante de chuva, de impacto, e a sua placa, de repente, pode estar aqui, na Baldomero Leituga, com a Jari Mercante, aqui em Trasagos. Eu volto com vocês, Israel. Olha, a vibração do carro acaba aí soltando esses parafusos, então, por isso que a placa acaba caindo. Então, acabando o TVC, dá uma olhadinha aí, você que tem carro, vai lá com a chave de fenda, apertar para não perder. E se você perdeu e passou nessa região, tua placa está lá pendurada, hein? Passa lá para recuperar. Vamos falar de um problema agora, que os alunos da Escola Fernando Corrêa estão passando e reclamando do serviço de transporte público em Três Lagoas. Isso porque mais da metade estão estudando na EMS, e aí não tem ônibus. Ana Cristina. E a polêmica em torno dos estudantes da Escola Fernando Corrêa continua em relação à questão do transporte público. Os estudantes e os pais têm reclamado em relação ao serviço que tem sido oferecido para levar, para transportar esses alunos até a escola. Nós vamos conversar com alguns alunos e pais aqui para falar a respeito dessa questão do transporte público. Fala para mim seu nome completo. Alana de Souza Chagas. Você é estudante da Escola Fernando Corrêa? Isso. Alana, qual que é a sua reclamação? O que está acontecendo? É falta de responsabilidade deles, né? Também, tipo, falta de ônibus. O ônibus está lotado, não dá nem para sentar. Nunca deu, né? Mas, tipo, não cabe... Aperta muitas pessoas lá. Não tem nem espaço para a gente respirar direito. O ônibus bem lotado, risco de sofrer um acidente, todo mundo capotar ou morrer. E eu saí em meio dia, fiquei lá esperando até uma e meia por aí, daí o ônibus passou, cheguei aqui quase umas duas horas. Estou aqui até agora, praticamente, da escola. Você é estudante da Escola Fernando Corrêa e mora no bairro Montaninho? Isso. Aí você sai do Fernando Corrêa e tem que vir para a Praça Ramster? Eu ia vir para a Praça, mas como eles falaram que estava lotado, a gente ficou lá no Fernando Corrêa esperando o ônibus. Aí passou o ônibus lá. Aí esse ônibus ficou muito lotado. Aí eles pegaram, falaram que era para a gente esperar. Eles lotaram o ônibus, levou até o... Na Emes, no caso, né? Voltou e buscou nós. A gente chegou na segunda aula, quase na segunda aula, perdemos explicações, tudo, prejudicou muita gente. Prejudicou bastante. Além disso, a gente perdeu tudo isso e daí depois, quando tem dia de prova, o que acontece? Só que nesse período, vocês estão estudando na faculdade a Emes. Da Emes, como que funciona para vocês virem aqui para o centro? A gente pega do Montanini, daí a gente pegava aqui, no caso, mas como está lotando, a gente pegou lá no Fernando Corrêa hoje. Aí, de lá, a gente ia sair e ia esperar o da Vila Nova. Aí, a gente pegava e vinha na praça. Da praça era para a gente pegar um ônibus, só que aí eu fui perguntar para o moço, o moço falou que era para a gente esperar até quatro e meia. Não tem como esperar até quatro e meia. E aí, fica distante, complicado, vocês ficam o dia inteiro aí aguardando pelo transporte para voltar para casa? Sim, e chega cansativo, a gente fica cansado, chega em casa, ainda tem que fazer deveres da escola, que tem deveres da escola, e aí a gente acaba sendo prejudicado. E como que está lá na frente da escola, da EMS, lá nesse período? Ah, está cheio, né, de alunos, bastante alunos está revoltado, muitos alunos, não são poucos, bastante alunos. Seu pai não tem condições de levar, né? Não, meu pai trabalha, mãe trabalha, e hoje, tanto que meu pai está alojado, senão ele já teria ido resolver lá também, na secretaria, reclamado, porque é um absurdo, eu estou aqui desde cedo. Certo, eu vou conversar aqui com outras passageiras também, que estão reclamando do transporte público, fala pra mim seu nome, qual bairro você mora? Elisângela, eu também sou do Montanini. Elisângela, qual que é a sua reclamação? Então, é a mesma, porque eles saem meio dia, então também tem um filho que estuda lá, e o último ônibus que sobe para o Montanini aqui é meio dia, então as crianças que estão saindo meio dia de lá estão ficando na rua, muitos estão indo embora a pé, porque não está tendo condição para eles ir embora, para voltar. Eu acho assim, que está tendo muito descaso, a gente já foi reclamar num lugar, eles falam, não é com a gente, manda, dá telefone, a gente liga, não é aqui, e fica aquele jogo de empurra, empurra, entendeu? Foi eles que levou os nossos filhos para estudar mais longe, então tem que ter transporte para poder, eles se locomover, entendeu? E aí, os filhos ficam esperando lá em frente à faculdade, a Emes, meio dia? Isso, os que saem 11 horas ainda conseguem pegar, só que os que saem meio dia, não conseguem pegar o que sobe para o Montanini, entendeu? Porque o último sai daqui da praça meio dia, depois só a 4h30, que é no caso dela, está aqui até agora esperando o ônibus, nesse intervalo não tem ônibus. E do Montanini na faculdade, a Emes é longe demais, entendeu? E a escola fala que não pode fazer nada, lá na Secretaria da Educação disse que é o transporte, você liga para o transporte e eles falam que não é com eles, aí fica aquele jogo de empurra e empurra, e agora mesmo, eu tenho que pegar minha menina lá na hamster, o ônibus está quebrado e não tem outro para vir buscar a gente, as crianças vão ficar lá até 6 horas da tarde, porque quando acontece isso, toda vez, eles só mandam outro ônibus 6 horas da tarde. É complicado, né? Muito complicado. Mas tem mais moradoras aqui reclamando também, fala para mim o seu nome, de qual bairro você é? Eu sou Priscila, do Parque São Carlos. Priscila, e qual que é a sua reclamação? Meus filhos estudam na hamster, que é o tempo integral, por conta de trabalho mesmo, não só eu também, mas tem as mãos que moram lá na Bela Vista, que é os prédinhos que utilizam desse transporte. Antigamente, era o transporte de ônibus escolar, aí deixava eles, eles levavam e depois traziam e pegavam o mesmo local. Só que a Prefeitura mudou para o transporte público da Municipal e está um caos para a gente. Quem não sabe o horário certo? Não tem horário, por exemplo, de manhã eu tenho como vir para cá de ônibus, agora à tarde para poder vir para cá eu não tenho transporte, então eu tenho que gastar ou com Uber ou vim de bicicleta, deixar bicicleta em um local para poder vir andando depois, então assim, está bem descaso, bem descaso mesmo. Vamos conversar aqui com outras moradoras também, pessoal revoltado, aí com o serviço de transporte público, o seu nome completo? Enedina Apareceu Santos. Eu moro no Jardim Atenas, mas o circular que vai para a Vila Nova, ontem as crianças esperam o ônibus, passa meio dia e dez, aí ele passou um e dez, aí as crianças foram para entrar, tinha um homem que estava filmando dentro do ônibus, eu não queria deixar as crianças entrar dentro do ônibus, o motorista falou, não, eles têm que estudar, aí a vizinha falou, não, eles têm que ir, eles estão esperando para ir para a escola, aí eles pegaram e entraram. Hoje eu fui onze e cinquenta para o ponto, que ia passar meio dia e dez, passou um e meia. Está complicado, tem que melhorar, porque está bagunçado, tem vezes que nem passa nos horários que tem que passar. Outra vez, peguei o circular, ele cortou o caminho, eu falei para ele, moça, que não é o caminho meu que você vai deixar no ponto, ele falou, você tinha que ter falado, a obrigação é sua, não é minha. Aí ele me deixou em outro lugar. Que coisa, espera que seja resolvido esse problema aí com os alunos do Fernando Corrêa, porque estão lá na EMS, porque o prédio está passando por reforma. Mas, vamos de fotos. Vamos, vamos de participações, de fotos aqui no nosso play out. Olha que lindas, lindas, né? Olha, parabéns para as mulheres da minha vida, amo, feliz dia das mulheres para todas nós. Rosane, minhas filhas Bruna e Bia, Bia, lá do Jardim Maristela. Beijo para vocês, viu? Olha aí. O João também mandou foto da esposa aqui, bom dia Israel e Mário, desejo um feliz dia das mulheres para você e em especial a minha esposa Márcia, dizer que eu a amo muito. Beijo, feliz dia das mulheres. Márcia, beijo para você, viu? Feliz nosso dia. Beijo para essa família. Próxima fotinha. Essa aí é... Ah, essa daí que eu tinha esquecido o nome, né? A Marlúcia, ela já mandou aqui a selfie dela, Marlúcia, me perdoem, viu? Um beijo para você e feliz dia da mulher. Tem mais? Tem. Olha essa foto. Quem mandou essa foto foi a Geisa. Ela já trabalhou comigo e com a Dani Capelari, que é o nosso RH, hoje aqui no Grupo RCN. E essa foto é de 2014, eu acho, 2018, em alguma palestra que a gente estava, né? Eu e Dani. Geisa, um beijo para você. Depois você me manda mais fotos, porque eu não tenho nada dessa época. Eu adoro relembrar, viu? Beijo. feliz pelo seu dia. Olha aí, a Vilma também mandou aqui para a gente. Meu nome é Vilma, venho desejar um feliz dia das mulheres para todas nós mulheres, em especial a todas as mulheres que trabalham na Guima com Seco. Então, beijo para todo mundo que trabalha lá na Guima. Beijo. Beijo para você também, Vilma. Olha aí, essa geração de mulheres maravilhosa. Mamãe Joana, filha Gisela e a neta Madô. Então, beijo para essas mulheres lindas que estão aqui com a gente todos os dias. Muito bem. Acabou? Tem mais uma. Olha só. Essa é minha mãe Sidneya. Quem mandou aqui? Foi? Feliz dia das mulheres, em especial minha mãe guerreira, amo de montão. Um beijo para essa mãe. Mais um beijo para essa mãe. Um beijo para essa mãe. Um beijo, 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 beijo. Parabéns, meninas, parabéns, mulheres. Daqui a pouco tem mais. Daqui a pouco tem mais. Vamos agora tomar um ar? Vamos tomar uma água? Que sabe que no próximo bloco tem mais pulseira de prata, meu amigo. Eita! Fica comigo. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 67 35 24 07 30 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. 10 mil é bom, 20 mil é melhor, 30 mil é demais. Agora uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla é fantástico. E tem mais. No primeiro sorteio 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil. No Super Giro 30 prêmios de mil reais. Serão 30 ganhadores de mil reais cada. E no quarto sorteio uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla. MSCAP, ajude e concorra. Quinzena do consumidor das lojas G. Descontos especiais para você comemorar o dia do consumidor com muita economia. Confira só. Jogo Seis Corpos da Nadir Figueiredo só 10,99. Conjunto 3 assadeiras alta apenas 39,99. Panela de pressão 4,5 litros. Clock por 99,99. Parcele suas compras em até 12 vezes sem juros nos cartões. Quinzena do consumidor das lojas G. Agilante do celular. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Põe as crianças na sala. Ó, preste bem atenção. A ocasião faz o ladrão. Sim, senhor. Tá sabendo que todos os dias estão noticiando aqui roubos, furtos e a pessoa dá mole. Dá mole. Aí o ladrão vê lá dando sopa que não é bobo nem nada. Aí ganha. Uma mulher deixou a motocicleta em frente de casa. quando voltou o cumpadre Lalao já, ó. Albert Silva. Pois é, Israel. Todo cuidado é pouco. O pessoal tem que ficar mais atento aí com os seus veículos, viu? Uma mulher de 26 anos, ela procurou a delegacia para registrar em um boletim de ocorrência, pois a moto dela teria sido furtada. Ela estacionou a moto aí em frente à sua residência. moto é essa que é uma moto Yamaha YBR 150 cilindradas. Ela disse que estacionou a moto na frente da sua casa. Ela que mora na Vila Guanabara aqui em Transagos. E aí por volta das 7 horas e 15 minutos, na hora que ela voltou para pegar a moto, a moto já não estava mais no local. Ela deixou aí essa motocicleta por algumas horas em frente da residência e aí na hora que ela foi pegar a moto, infelizmente a moto já não estava mais no local. Isso no Jardim Guanabara aqui em Transagos. Ela procurou aí a terceira delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência por furto. Portanto, muito cuidado para você aí que de repente deixa a moto na frente de casa. Os bandidos não dormem, viu? Deixou marcando, o pessoal leva embora mesmo. E leva mesmo. Leva. E que você pode levar também, tcharam! Essa bike elétrica para casa. E não é difícil, né Israel? Não é difícil. Não é difícil, gente? Essa promoção já está bombando, já é sucesso aqui no TVC Agora, né? E também você pode comprar nas empresas parceiras, adquirir o cupom e pronto, já está participando. Toda sexta-feira tem 500 reais. ou se tem. Ou se tem. 500ão para você. E na última sexta-feira do mês, tem 500 reais e tem essa bike elétrica que é com parceria aqui do Grupo RCN com a GAM Barato Bike Shop. Eu estou apontando aqui para você o QR Code onde você vai pegar a câmera do seu celular, apontar para ele e vai abrir o link. Pode clicar tranquilo que não é golpe e vai estar a lista das empresas participantes como essa que nós iremos anunciar agora. Pois é, Ótica Especializada, Postos BRNK Paraty, Campos Imobiliária, Empório do Salgado, GM Bife, Trilhas da Amazônia, Bar e Ferros, Pizzaria da Mama, Multidrogas, Multisoldas, 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 desculpa. Mas também tem farmácias, também tem sorveteria, enfim, são várias empresas, várias lojas que você pode fazer a sua compra e no ato do pagamento o vendedor, o atendente, seja quem lá da empresa, vai te indicar um outro QR Code onde aí sim você vai fazer o cadastro e como a própria Mari já disse, toda sexta-feira tem R$ 500 e na última esta linda bicicleta elétrica. Pois é, gente, não precisa gastar muito não, viu? Você vai lá, compra um sorvete, você já está concorrendo, já está participando, então, ó, você vai nas empresas parceiras aqui dessa promoção, abastece seu carro, isso mesmo, compra um salgadinho, uma marmita, um lanche, enfim, e já está concorrendo, é muito fácil. O não, né, você já tem, então, vai, dá uma oportunidade para a sorte aí, tá certo? Promoção, só anda a pé quem quer. Seu Ricardo, vamos trabalhar? Mari, fica aqui que você já volta, porque a gente tem mais participações, tá bom? Já volta, rapidinho. Porque agora, a gente vai acompanhar uma matéria muito legal, viu? A Suzano tem um sistema de preservação da fauna e flora em Mato Grosso do Sul, e este programa já catalogou mais de 1.300 espécies, inclusive algumas de que estão ameaçadas de extinção. Acompanhe na reportagem da Beatriz Benedetti. O manejo sustentável realizado pela fábrica de celulose Suzano em suas florestas, tem contribuído para a preservação da biodiversidade em Mato Grosso do Sul. Somente nas áreas da empresa foram catalogadas 1.300 espécies da fauna e flora da região. O programa iniciou em 2008, e ao longo de 15 anos tem contribuído com o monitoramento ambiental no estado. Renato Cipriano, coordenador do meio ambiente da floresta, explica como funciona esse acompanhamento. O programa de monitoramento, ele começa com o planejamento da propriedade, onde a gente identifica as áreas de conservação e onde a gente efetivamente vai realizar o plantio, também com os cuidados operacionais na hora de implantar o eucalipto, e a gente também tem dentro do programa de conservação a recuperação de áreas degradadas e também o monitoramento de fauna e flora. O coordenador ainda ressalta que já foram encontrados diversos animais em extinção nas áreas da Suzano. A gente já teve registro de diversos animais em extinção, pela lista internacional da UCN, 21 espécies, e pela lista nacional do IBAMA, 28 espécies ameaçadas. Alguns registros muito significativos, como registro fotográfico da onça pintada em 2011, e novos registros da espécie em 2021. A gente também teve, que é uma espécie com grau de ameaça de extinção, destaque também para a águia cinzenta, que tem um risco de extinção também, uma ave de topo de cadeia, que tem aproximadamente três quilos e oitenta centímetros de tamanho e que usa diversos territórios. A base florestal da Suzano, de Mato Grosso do Sul, tem mais de quatrocentos e cinquenta e oito mil hectares. E deste total, aproximadamente cento e setenta mil hectares são destinados à área de conservação. É feito o monitoramento de diversos grupos de animais, além da flora. Dentre esses grupos da fauna que são monitorados, estão os artrópodes, que são os insetos, mamíferos, aves, anfíbios, répteis e ictiofauna. Atualmente, são mais de mil e trezentas espécies identificadas no banco de dados da Suzano. Entre elas, estão quatrocentas e seis espécies de aves, quase cinquenta por cento das espécies do cerrado, cinquenta e três espécies de peixe, oitenta e três mamíferos, sessenta e duas espécies de répteis, quarenta e uma espécies de anfíbios e cento e trinta e seis tipos de artrópodes. Além disso, também foram encontrados mais de seiscentos tipos de plantas nativas da região. Renato explica como é o procedimento após esses animais serem encontrados. Esses animais, eles são identificados nas campanhas de monitoramento com consultorias externas e a gente informa para os órgãos o registro dessas espécies, utilizando as plataformas que estão disponíveis no mercado para estar reportando essa identificação, além de todo o trabalho que a empresa já tem no cuidado, na conservação, equipes de monitoramento para combate à caça, identificação de desmatamento. Então, são diversas ações aí que são feitas quando a gente tem a identificação de uma espécie. Que legal, hein? Muito bacana mesmo. Eu falei que voltava e voltei, Dona Mari, verdade? Estou vendo. Vamos de beijos e abraços. Quero mandar um beijo aqui para a Laura do Nova Três Lagoas, que está aqui acompanhando a gente. Laura, beijo para você e feliz dia da mulher, viu? Quero mandar um beijo aqui também para a Sandra, lá do Santa Rita. Ela está acompanhando aqui o TVC agora e disse que acompanha todos os dias. Sandra, beijo para você também. Tenho mais um recadinho aqui do Leonardo, ele que mandou aqui uma mensagem para a namorada dele. Olha aí. Amor, feliz dia da mulher para você. Leonardo aqui do bairro Santa Luzia. O nome da namorada é Vanessa. Atenção, Vanessa, namorada do Leonardo. Está aí. Um amorzão. Um amorzão. Vamos não pôr no Facebook, diretor? Rapidinho? Será que dá tempo? Dá tempo. Opa! No próximo bloco? Ah, tá. Oi? Olha o diretor. Rapidinho a gente volta com mais TVC agora desta quarta-feira especial Dia Delas. Não sai daí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Tô de Todimo. Para qualquer obra e a toda hora. Negocie com a gente. Porcelanato 83x83 retificado, só R$ 64,90. Porta madeira lisa por R$ 199,90. Tinta sublinho fosco completo por R$ 529,90. Kit Decaflex pronto para instalar por R$ 1.099,90. Comprem até oito vezes sem juros nos cartões. Tô de Todimo. Venha negociar com a gente. Compre na loja ou no site. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. R$ 10 mil é bom, R$ 20 mil é melhor, R$ 30 mil é demais. Agora uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla é fantástico. E tem mais. No primeiro sorteio, R$ 10 mil. No segundo, R$ 20 mil. No terceiro, R$ 30 mil. No Super Giro, R$ 30 prêmios de R$ 1.000. Serão 30 ganhadores de R$ 1.000 cada. E no quarto sorteio, uma caminhonete Ranger 4x4 diesel cabine dupla. MSCAP, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei para você. Nós temos bicicletas elétricas com desconto. Temos a Duos Compte completa. Temos também a Scooter também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção. Então, galera, aproveite o Carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até, primeira parcela, até 60 dias. Então, vem para a Gambarato, promoção válida, para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas para você. Abrindo o último bloco do TVC agora. Vamos dar um pulinho no nosso Facebook. Olha aí, JP News. Bom dia, obrigada. A Laísiane aqui com a gente, acompanhando. A Thaís Ramos também, bom dia. Roseli Bernardes. Bom dia, Israel Mário. Feliz Dia das Mulheres para nós. Bom dia, sua linda. Bom dia, Roseli. Um beijo para você, viu? A Creonice. Bom dia, Mário. Mário Israel. O Marco Uchoa também aqui. Bom dia, Mário Bedá. Feliz Dia das Mulheres. Márcia Almeida da Cunha. Bom dia, Celina Santos também aqui com a gente. Bom dia, Thalia Pereira. Bom dia, Maria das Graças Silva. Bom dia. Bom dia, mulherada. Bom dia, mulherada. Parabéns para vocês. Mudando para cultura. Cultura FM e TVC. Vai, Israel. Você. É isso aí. O Cláudio do Santos contiu. Já está no Boa Tarde. Boa Tarde. A Xênia Aparecida também. Boa Tarde. Parabéns, Xênia. Lucas. Calma. Baixa um pouquinho. Lucas Eduardo da Silva. Boa Tarde. A Sheila Frasnelli. Boa Tarde. Manda um beijo para a minha mãe, que é a Dona Mara Frasnelli. Um abraço para vocês. Dona Mara, parabéns pelo seu dia. O Diego e a Patrícia também. A minha mãe está aqui. Dona Zana. Filho, estou assistindo você daqui de Campo Grande. Beijo. Estou acordada, então vou dormir. Muito bem, Dona Zana. Parabéns para a senhora também. Muito bem, então pessoal. Obrigado pela participação. Parabéns, mulherada. Mari, novamente parabéns pela excelente profissional que você é. Pela mulher exemplar também. E pela esposa que é junto com o seu marido, Jailton. Muito obrigada, Israel. Beijo para vocês. Até amanhã. Está chegando, hein? Sexta-feira tem sorteio de R$ 500. Está chegando. Um beijo para vocês. Ótima quarta-feira e mulheres curtam o seu dia. Tchau, tchau. Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 103 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das Flores, casa com você. MSCAP, acompanha os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Gambarato, especializada em bicicletas elétricas. E Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. BBC Agora. BBC Agora.